Conectados na TV pra você que tá acompanhando o nosso programa Delegacia de Polícia e o caso do Amaílso É o homicídio que aconteceu aí na comunidade Fé em Deus Tá aqui essas duas fotos que estão aqui com a irmã do Amaílso Que ela está aqui na delegacia, a família na verdade Todo está aqui na delegacia Vocês estão atrás dessas duas pessoas aqui que tiraram a vida do seu irmão Nós estamos atrás porque nós queremos justiça Porque não foi um cachorro que eles mataram não Porque eles pegaram meu irmão e levaram pra alcoolizar meu irmão e matar Se fosse uma briga, eu ficava até meiais da coisa Mas assim, chegar meu irmão numa cadeira e ele se faquear Esse bandido, o mais bandido é esse Esse bandido, o Daniel O mais bandido é ele por causa que ele pegou, alcoolizou meu irmão E como pediu pro meu irmão beber, ele não quis mais Tentou três vezes e meu irmão não quis Ele disse que o meu irmão ia beber, a força Porque ele faqueou meu irmão, pegou por trás meu irmão, sentado numa cadeira e ele faqueou por trás meu irmão Então foi isso, foi a traição Que fosse a peita-peita e tinha furado ele pela frente Um bandido desse Porque eu quero justiça, nós tudo queremos justiça Quando foi que aconteceu isso lá na comunidade? Qual foi o dia? Foi dia 28 Foi dia 28 Quando foi dia 29 nós tiramos já meu irmão morto dentro do hospital Trouxe meu irmão com tanta esperança de levar meu irmão vivo Quando não consegui levar Aqui ficou meu irmão desde ele que é plantado, sem poder nascer mais Quantos anos tinha o seu irmão? 29 anos, ele completou dia 17 de novembro Como é seu nome? Meu nome é Patrícia Dona Patrícia, essas duas pessoas aqui, elas conviviam na sua casa, comiam lá? Comiam, comiam direto com meu irmão Dormiam na rede do meu irmão Quando estava meu irmão dormindo no chão para dar rede para esse banho de bandido Fizeram isso com o seu irmão? E fizeram isso com o meu irmão Isso é uma traição A gente confiar na pessoa, a pior coisa do mundo Diz que é a pior pessoa, a gente confiar nos outros Agora essa senhora quer justiça? Só resta a justiça Esses rapazes aqui, eles estão na comunidade, ainda estão aonde? Lá no frente de Deus Eles estão lá normal? Normal, esse aqui fugiu Que na hora que ele me encontrou, que eu ia ver meu irmão, seis horas da tarde Ele passou por mim feito capeta de moto Tá certo gente, para você que está acompanhando o programa Toda a família está aqui, olha O pai do bandido Está vendendo para dar fuga para o filho dele Por que ele não veio entregar o filho dele? Que seria melhor? Tá certo gente, olha Toda a família está aqui Esse caso que aconteceu aí Na comunidade Fé em Deus A família está por aqui O pessoal está revoltado aqui Querendo agora justiça por parte de nossas autoridades O delegado vai daqui a pouco ouvir todo mundo E com certeza a partir de agora As providências serão tomadas na forma da lei O fato que acontece na comunidade Fé em Deus A família está aqui E essas duas pessoas Segundo a dona Patrícia Que na verdade foram E que tiraram a vida Do irmão dela De 29 anos de idade Delegacia de Polícia Hoje movimentada E você acompanhando tudo aqui no programa Conectados na TV A minha vida Bebora E dou E dou Adiós